Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Abel para presidente 15 horas de viagem. Torcedores do Palmeiras se destacam em derby. Qualquer estádio de futebol é um ambiente de muitas histórias, e na última quinta-feira, 17, o Allianz Parque foi um local repleto delas. E era de se esperar, tamanha a magnitude de um clássico entre Palmeiras e Corinthians. A vitória palmeirense por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, fez em especial quatro torcedores alviverdes de cantos distintos do país. Ernesto, de Santo André, no ABC Paulista, bem próximo a São Paulo, e o trio João, Jorge e Walter, de Blumenau, em Santa Catarina. Somente a história do trio catarinense se cruza, mas a paixão entre eles e o andreense pelo Verdão, é a mesma. Tabela. Confira e simule os próximos jogos do Verdão no Paulista Galeria. Veja o quanto em prêmios o Palmeiras ganhou com a Bel. Seu Ernesto era pouco mais de quatro horas antes da bola rolar para o derby, e a reportagem do lance. Já estava no Allianz Parque para entrar no clima do jogo. Em meio a algumas voltas no estádio, um senhor de cabelo volumoso e barbas grandes chamou a atenção com um cartaz que pedia a Bel Ferreira, técnico do Palmeiras. Como presidente do Brasil, seu Ernesto Zanuto, de 75 anos, nasceu na região metropolitana de São José do Rio Preto, próximo à cidade de Catanduva, mas logo aos seis meses de idade se mudou para Santo André, onde nunca saiu. O senhor se apresenta uma pessoa de pouco estudo, mas muita cultura. Diz não ter frequentado a escola com frequência, mas sempre gostou de ler. De descendência italiana, seu Ernesto se diz um admirador da cultura portuguesa e alguém que valoriza a colonização lusitana no Brasil, o que já gerou a sua simpatia com a Bel Ferreira. Tiveram muitos problemas, como a escravidão, mas precisamos ser gratos ao que os portugueses fizeram no Brasil, trazendo a educação, a cultura. Diz Ernesto ao lance. Não demorou muito para que o senhor do ABC paulista ganhasse destaque em meio a um mar verde de torcedores palmeirenses. Foram 39.511 no Allianz Parque no ano, o que registrou o melhor público do estádio em 2022. A cada minuto seu Ernesto era parado para tirar foto, ouvia alguém celebrando os dizeres da sua faixa, pedindo a Bel Ferreira para presidente do Brasil, e até compôs uma música em homenagem ao treinador palmeirense. A Bel é um menino legal, a Bel é um menino conquista, a Bel veio ajudar esse time paulista, a Bel é um menino legal, a Bel é um menino da beira, a Bel veio amar esse. Nosso Palmeiras, trio de Blumenau sem faixa, mas com o mesmo amor pelo Palmeiras, João Santo, 36, que é engenheiro civil, o empresário Jorge de Almeida, 52, e Valmir Custódio, 68, que é aposentado, saíram de cidade catarinense de Blumenau, às 22 horas da quarta-feira, 16, véspera do derby, e chegaram em São Paulo às 14 horas, de quinta-feira, 17, 6 horas e meia antes do apito inicial. João, Jorge e Valmir, foto. Viajaram 15 horas de Blumenau SC, até SP, para assistir o derby. Fábio Lázaro, Lancepres, Jorge e Valmir são genro e sogro, respectivamente, enquanto João é amigo de Jorge. A ida ao clássico entre Palmeiras e Corinthians foi a primeira vez de João no estádio palmeirense. Já a dupla de parentes foi ao Allianz pela segunda vez. Para Jorge e Valmir, inclusive, fazer a via crucis entre Blumenau e São Paulo dependia apenas da logística financeira, já que Jorge, por ser empresário, tem flexibilidade em suas ocupações profissionais, e Valmir é aposentado. Já João afirma que para viajar para a capital paulista para ver de perto o verdão jogando em casa, é necessária uma liberação no emprego. Quando é campeonato paulista a gente consegue ter a tabela com antecedência. E um, dois, meses antes falar na empresa que vou precisar de dois, três dias, para viajar até São Paulo para assistir o Palmeiras. No campeonato brasileiro também dá. Mas como a tabela sofre muita alteração, é difícil correr o risco de pedir uma data e do nada o jogo mudar de dia, explicou João. O trio chegou a assistir o verdão em algumas cidades do circuito da região sul, como Florianópolis, Chapecó e Curitiba. Mas agora tem como objetivo ir mais vezes a São Paulo. Assistir clássicos também contra a dupla Santos e São Paulo. E principalmente ver o Palmeiras campeão em loco. Fomos em todos os jogos contra os catarinenses. O Havaí agora volta. Mas também fomos ver contra o Figueirense, Criciúma, em Chapecó. Também fomos para Curitiba, que é perto. Agora queremos ver outros clássicos em São Paulo. Eu queria ter ido para Montevideo, final da Libertadores do ano passado. Mas ficou inviável financeiramente. Mas ainda sonho em ver o Palmeiras campeão aqui no estádio. Disse João apontando e remetendo ao Allianz Parque. E esse sonho pode se tornar realidade ainda esse ano. Pois o triunfo no derby rendeu ao Palestra, a melhor campanha da primeira fase do Paulistão. O que significa que o clube é o Viverde, avançando com vitórias nas quartas de final e semifinal terá a vantagem de decidir o estadual em casa. E, embora a liberação de João não seja com um mês de antecedência, ele poderá insistir para fazer novamente 15 horas de viagem para sair de Blumenau. E ir, e se ele precisar de uma força para garantir a liberação. Na empresa pode chamar o seu Ernesto, que ele erguerá uma placa na porta do Allianz Parque, ou intercederá ao presidente Abel Ferreira.